E o Gustavo já foi duas vezes lá no quarto tentar acordar a amada, mas ele tem dó de acordar ela, então ele só dá um beijinho pra ver se ela desperta, ela dá uma mexida e ele vai, vai pra lá, mas depois ele volta de novo, dá mais um beijinho, é assim que ele acorda a mulher dele, gente, não é balançando, ok? Não é balançando não, ele tenta acordar dando um beijinho nela, ele é tão romântico, né? Comenta aí o que você achou, fique ligado, nos vídeos anteriores a gente postou tudo que rolou na festa, rolou muito ciúme desse casal aí, então corre aqui pra conferir tudo que rolou e fique ligadinhos também nos próximos vídeos atualizados de tudo que tá acontecendo lá na casa. Tchau!